Música Primeiro quero agradecer a oportunidade da população do estado do Rio de Janeiro de nos colocar aqui novamente, foram 53 mil votos e dizer que a luta continua a mesma, vamos brigar pela diminuição do tamanho do estado, pela maior eficiência da máquina pública e também pela transparência do poder público, a transparência dos processos para que o cidadão possa acompanhar de perto a política do estado do Rio de Janeiro e quem votou na gente sabe, não tem decepção, vamos embora. Música Música